De volta com o seu Cidade Alerta Santa Catarina, já vamos agora com informações da Grace Cezemel que está aqui comigo para falar de um caso que vem de Itajaí, um estagiário, um ex-estagiário na verdade da Prefeitura, que teria desejado mais de 400 mil reais em combustível. É isso mesmo Grace, seja muito bem-vinda ao Cidade Alerta, boa noite para você. Boa noite para você Felipe, boa noite a todos que nos acompanham exatamente. Esse homem tem 35 anos e ele é ex-estagiário da Secretaria de Segurança Pública de Itajaí. Ele foi preso em flagrante na tarde de ontem em um posto de combustíveis que fica no centro de Itajaí ao ser flagrado então utilizando cartões de abastecimento que haviam sido desviados do município de Itajaí. As investigações desse caso iniciaram este ano quando a Secretaria de Segurança Pública foi fazer uma auditoria interna e percebeu que havia fraude no sistema de abastecimento da Guarda Municipal e também da Coordenadoria de Trânsito, a CODETRAN. Então chamou a atenção da Secretaria que os abastecimentos estavam sendo feitos em viaturas que já tinham sido baixadas da frota e também abastecimentos sucessivos em uma viatura que tinha uma capacidade superior ao tanque do veículo, entre outras inconsistências. Então o órgão comunicou esse fato à Polícia Civil que começou as investigações juntamente com a Divisão de Investigação Criminal, a DIC, em Itajaí. Então na tarde de ontem os órgãos de segurança verificaram que esse homem estava fazendo um abastecimento nesse posto no centro de Itajaí. Eles foram até lá e aí constataram que o homem estava com os cartões que haviam sido desviados. Então ele foi preso em flagrante e 12 servidores também participaram dessa ação. O suspeito deve responder pelo crime de estelionato majorado por ter sido cometido contra o juízo público. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário e agora está à disposição da Justiça. A Polícia Civil instaurou um inquérito e a gente ficou sabendo agora há pouco que esse homem revendia essa gasolina para outras pessoas que agora também devem ser investigadas. Obrigado, Grace, pelas informações.